No Vale do Jequitinhonha, um homem morreu depois de ser atingido por disparos durante uma luta com um bombeiro militar dentro de um bar. Ué, ocorrência esquisita, hein? O caso foi registrado durante uma festa do carnaval na cidade de Coronel Murta. Ih, que tristeza isso aí, hein? Ah, o Fantoni chega pra esclarecer. Fantoni, Fantoni, confusão foi essa aí. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom carnaval a todos, boa semana de trabalho pra quem está de trabalho, como eu, o Victor Cui e tantas outras pessoas. Mas, Nicomédias, vamos às informações. A vítima fatal desse episódio na cidade de Coronel Murta é o Arley Martins Veloso, de 30 anos. De acordo com informações, havia, era o primeiro dia de carnaval, há uma aglomeração em torno de 2 mil pessoas numa praça central da cidade e próximo a um estabelecimento comercial, um bar, houve uma confusão, um atrito verbal entre o militar e uma pessoa. E outros dois irmãos desse cidadão com quem iniciou esse atrito verbal participaram também das discussões, os ânimos ficaram mais exaltados e, segundo testemunhas, em dado momento, o militar foi puxado pela roupa. E, a partir daí, eu se ver cercado por essas três pessoas, a ameaça de agressão, em dado momento, ele sacou uma arma que ele portava e essa também pode ser, esse também pode ser um dos motivos do atrito verbal mais exaltado entre as pessoas, porque os dois irmãos perceberam que o cidadão estava armado, isso pode também ter sido um dos elementos, resolveram tirar satisfações e, ainda no momento, o militar sacou a arma e efetuou um disparo que atingiu o Arley, que morreu no local. A partir daí, o militar foi mobilizado por populares até a chegada dos policiais que estavam fazendo a segurança em torno do local e, aí, ao ser mobilizado, ele foi entregue aos militares, a arma foi apreendida. Vale destacar que a pistola que o sargento portava é uma pistola registrada, devidamente registrada, está legal, foram conferidos os cartuchos intactos, aqueles deflagrados e, a partir daí, foi dado voz de prisão e foi levado para o batalhão da Polícia Militar em Araçuaí para ficar à disposição dos militares, principalmente o comandante do Corpo de Bombeiros de Araçuaí. Os três, a vítima fatal foi levada após a perícia para o IML e os outros dois irmãos também foram presos. As testemunhas disseram, não deram um relato completo a respeito, inicialmente, a respeito do que aconteceu. Apenas dizem que houve um atrito, entre um atrito verbal e, em seguida, os três irmãos investiram contra o militar do Corpo de Bombeiros, o sargento do Corpo de Bombeiros. E, a partir daí, ele sacou a arma e efetuou o disparo que tirou a vida do Arlen. Então, o Nicomedes é uma situação, o relato, somente após a apuração de parte da Polícia Civil e também da Justiça Militar, que nós poderíamos saber o que realmente aconteceu. Porque o militar, ele estava em Coronel Murta, ele é de Governador Valadares, estava em Coronel Murta, fazendo o reforço do Corpo de Bombeiros para a segurança do Carnaval. E, no seu horário de folga, ele estava de folga, no momento de tranquilidade dele, é que ele acabou por ser envolvido nessa situação toda. Então, vamos aguardar o pronunciamento da Justiça sobre o que realmente aconteceu, uma informação completa do que aconteceu nesse episódio que tirou a vida do Arlen Veloso. Nicomedes. Acompanha de perto, Antônio, porque aí vai ter até uma questão de competência nesse sentido, né? Porque se o militar, ele está em serviço e acontece um crime, é uma dinâmica, né? Se ele não está de serviço e acontece um crime, é outra dinâmica, né? Acompanha esse caso de perto aí e se puder ouvir o comando aí, a gente coloca o microfone, a câmera que ele teve lá à disposição, se o comando quiser falar sobre isso. Ou até alguém do Corpo de Bombeiros também, né? O comando do Corpo de Bombeiros quiser falar sobre esse assunto, eu sei que ainda está no começo, né? Um inquérito naturalmente é aberto em seguida, né? Após esse primeiro fato aí. Se alguém quiser falar, né, Fantônio, a gente está à disposição para ouvi-los. Acho importante acompanhar esse caso que marcou, né? Marcou esse feriado aí, esse carnaval em Coronel Muto. Obrigado, viu, Fantônio?